Ah! Vai devagarzinho, né? Pode levar e põe tudo, né? Pode ir, pode ir. Dá pra passar bem devagarzinho. Rapaz, esse bandido não brinca não, viu? Olha só o estrago, cara. Olha! Esse carro aí só serve pro ferro velho. Leandro, solta esse telefone, velho. Presta atenção. Olha lá o buraco do lado lá. Passar bem. Não tem dinheiro aí mais não. Vai pra cá, pode jogar mais um pouquinho. Caramba! Olha só, do lado de cá. Ancara a porta na dinamite, meu. Não tem mais dinheiro não.